Eu vou dar um chute na Hello Kitty É, duvidei eu andar numa asa delta Vai rolar ou não vai? Sorvete Pega essa rapaziada De gratuitação pra nada E aí, e aí, o que é que é um pontinho vermelho em cima do castelo? Uma pimenta do rei Não, uma charada Caralho, cegueira Então é basicamente isso O legal da Game House é que a gente tá conectado A gente acorda pensando no Rainbow Six Toma café pensando Almoça pensando Então essa é a interação, a melhor coisa que a gente tem A gente vive o jogo Caralho, puta vida é merda, hein, mano O galinho da sadia tá aqui Eu vou Sat Verde, tu é pai de um amigão meu, cara Eu vou pra casa agora, eu vou Pararático, pararático Eu vou, eu vou A gente ganhou essa porra A gente não sabe o que tem aqui dentro A gente espera ser um jogo, pelo menos É um jogo Puta que pariu, um quebra-cabeça Me fala uma parada, sei lá Me fala uma coisa Uma parada legal que aconteceu na tua vida Sei lá Eu? É, uma coisa legal que aconteceu na tua vida Passa aí pro Ed, eu acho que é a coisa mais... Passa aí pro Ed, mano Que bom, mano Aí, vamos fazer o seguinte, ó Quem sentar no trono é viado Moringa, é o seguinte Tu vai fazer o seguinte Tu vai falar pra todo mundo que tá no meu canal Pra deixar o like no vídeo Ó, o criançadinha, ó Come mamão, tá? Mamão é gostoso É muito bom É de graça Não, mas é claro, porra Tô falando mamão, né, caralho É bom pra cacete, velho Vai tomar no... E aí, galera Tudo bom? Que bom, hein? Haha, também tô bem Mano, vim aqui no final do vídeo Só pra fazer um ultra agradecimento Assim, de coração Pro meu mano Felipe Miguel, velho Felipe Miguel, por quê? Por quê? Por quê? Cês viram esse evento que eu fui Que eu tava aí O evento Geek Game Real Festival Foi um evento muito foda Mas eu fui Graças ao Felipe Miguel Do Grupo Mídia, mano É o moleque que sempre me levou Pra todos os eventos que eu fui na minha vida Ele que sempre me leva Então eu devo muito Muito a ele Muito mesmo E eu gostaria que vocês conhecessem O trabalho dele, galera A Grupo Mídia em si Porque olha isso, mano Olha isso O cara colocou meu nome no papel O cara colocou meu nome no papel Então eu tenho que agradecer Tipo, porra, caralho Eu sou um dos caras mais fodas Vocês vão no Instagram do Felipe Miguel E vão comentar assim, ó De menor agradece Só isso De menor agradece Vocês vão comentar isso demais Vão fraudar o Twitter O Instagram do Felipe Tá aqui na descrição do vídeo E é isso, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like, mano Like é importante pra caralho Vamos bater recorde de Delighters Muito like, rapaz Muito, 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 muito Chuta o like aí Astrondo like E é isso Até o próximo vídeo Tamo junto E fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau